Oi meus amores, tudo bem? A gente tá montando uma casa da Barbie pra Lulu e a gente tá indo por partes, tá? Primeiro vou mostrar o quarto pra vocês, como tá até o momento. Acho que a gente ainda vai arrumar, tentar colocar um papel de parede aqui atrás, alguma coisa, enfim, ainda vou arrumar. Mas tô já mostrando pra vocês. Bom, aqui tá a Barbie, deitada na cama. Essa cama aqui, ela vem com essa mesinha, vem a cama e a mesinha. Ah, e essa Barbie também vem junto. Aí tem esse lustre, bem bonito. Na mesinha vem um perfume, um relógio e um telefone em forma de sapato, que eu não encontrei agora, mas depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Aí eu coloquei mais uma carteira e uma escova de cabelo do Silvânia, pra ser da Barbie. Aí coloquei aqui no cantinho pra ela. Ela tá tomando aqui um suquinho de manhã, de laranja, e se vendo no espelho. Quem conhece esse espelho? Escreva aqui embaixo pra gente nos comentários. Essa cama, ela vem com esse lençolzinho, todo de perla, diamante, bem da Barbie. E um travesseiro, só que o travesseiro é preso. Essa parte aqui sai também, se você quiser tirar, pode tirar. Só que eu acho que fica mais bonito por causa do lustre, hein? Fica bem charmoso. Aí no quarto dela, eu coloquei essa mesinha aqui, que na verdade é uma mesa de jantar. Mas eu coloquei como se fosse o escritório dela. Então, ela tá ali e aqui vem ver os e-mails. Aí eu coloquei um telefone fixo, um computador, aqui o teclado. E aqui tá a tela do computador. Então, ela não tem laptop, é um computador, um desktop. Aí tem a cadeira, olha que fofa a cadeirinha dela, pra ela sentar. E vem também com essa lâmpada. Com esse abajur de pé. Lindo, né? Tem um lacinho. E essa cadeira aqui, a gente pode colocar a Barbie pra sentar. Deixa eu pegar uma outra Barbie aqui, essa. Aí faz de conta que ela tá sentada, pra ver o meio, pra trabalhar, pra fazer uma ligação. Não tá legal? Vocês gostaram do quarto? O que vocês gostariam mais que a gente colocasse nesse quarto? Qual o próximo cômodo que vocês querem que a gente faça? Já tô cheia de ideias aqui, tem um monte de coisinhas, eu tô montando. Aí quando eu terminar tudo, eu vou mostrar um vídeo só. Mas por enquanto eu vou por partes, tá bom? Deixa o comentário aqui embaixo do que vocês querem colocar aqui na casa. Do que vocês gostaram mais nesse quarto. Eu gostei, deixa eu ver, acho que da cama. Pra mim é o mais legal. Achei linda a cama. A mesa também é uma graça. Aqui nesse quarto, eu fiz uma brincadeira pra vocês. Eu coloquei alguns objetos que não fazem parte do cenário, não faz parte do quarto, de um quarto. E eu quero que vocês me digam nos comentários o que que é. Será que vocês vão adivinhar? Quero ver quem vai acertar. Tem um, dois, três, quatro, cinco objetos. Pra quem não é inscrito no canal da Lulu, é só clicar nessa bonequinha aqui embaixo. Tá vendo a bonequinha da Lulu? É só clicar e você vai fazer parte do nosso canal. Deixa um joinha pra gente, a gente vai ficar muito feliz. E aqui embaixo nos comentários, vocês colocam quais os objetos vocês encontraram. E o que é que vocês gostaram mais aqui no quarto. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, o que é que a gente faz? A descarga.